Mais uma Expo Agroafubra, que é considerada a maior feira voltada à agricultura familiar no país, foi realizada de terça até sexta-feira da semana passada em Rio Pardo. A 21ª Expo Agroafubra atraiu mais de 186 mil visitantes em quatro dias e movimentou um recorde de 347,3 milhões em negócios, o que indica um pulo de quase 60% na comparação com a edição anterior. Do montante, 1,764 milhão foram comercializações efetuadas no pavilhão da agricultura familiar, um salto de 18,4% frente aos negócios de 2022. Tendo como sede o Parque de Exposições da Associação dos Fumicultores do Brasil, a Expo Agro teve neste ano mais de 500 expositores, entre fabricantes de máquinas agrícolas e implementos, fornecedores de insumos, agroindústrias, produtores de artesanato e jardinagem e ainda instituições de ensino e pesquisa.